Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria que todo mundo levantasse e se esticasse um pouco. Não, brincadeira. Não vou fazer o esquema do John, não. Já bastou ontem. Está todo mundo... Bom, brincadeiras à parte, eu estou muito feliz aqui em poder estar abrindo a conferência hoje. Eu espero que seja um dia de muito aprendizado e muitos contatos para todos vocês. Vamos começar aqui. Bom, vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Rodrigo, eu vim lá de Manaus, então não estranhe o sotaque. Eu sou desenvolvedor iOS no Viva Real. Para quem não conhece, o Viva Real é um portal imobiliário. Só não vou dizer que é o melhor portal, porque tem alguns amigos do Zap aqui e a gente tem que respeitar nossos concorrentes. Olha aí. E, além disso, no meu tempo livre eu me dedico para uma startup que eu fundei com alguns amigos, há um ano atrás, que se chama Meatless. é um aplicativo de delivery focado em opções vegetarianas e veganas. A gente está funcionando aqui em São Paulo e, em breve, até início do ano que vem, a gente deve estar chegando no Rio de Janeiro. Aquele mobile ali não é de entregador, não. É de Android e iOS mesmo, viu? Bom, breve resumo aqui da palestra de hoje. A ideia é a gente discutir, conversar sobre alguns lançamentos do novo framework de notificações na WWDC 2016, a User Notifications. Passar pelo basicão dela, que é registrar, configurar os novos triggers de notificações, enviar e receber uma notificação e falar sobre, na minha opinião, as duas maiores novidades desse framework, que são as duas extensions de notificação, a Content Extension e a Service Extension. Bom, vamos lá para as novidades. Eu não sei vocês, mas desde que eu virei usuário iOS, eu me perguntava por que a Apple não dava tanta importância para as notificações, né? Em comparação ao Android, por exemplo, estava bem atrás. Felizmente, na última WWDC, eles lançaram as novas notificações, era para dar um vídeo aqui, não sei por que não. Tá aí. Eles lançaram as novas notificações com uma nova interface, com título, subtítulo, corpo e imagem. Eu acho que nas notificações anteriores, né, a iOS 9 para baixo, a gente só podia colocar um corpo na notificação. Aí eu acho que eles demoraram tanto para melhorar essa parte que colocaram até um subtítulo na notificação, como aparece nesse exemplo aqui. Bom, lançaram o User Notifications e o User Notifications UI Framework e alguns novos triggers, como de calendário e de localização. Aqui a gente tem um exemplo de uma notificação. Usando o 3D Touch, a gente acessa a notificação expandida. Bom, outra grande novidade foi a unificação das APIs. iOS 9 para baixo, a gente tinha essa diferenciação nas APIs de local notifications e remote ou push notifications. Agora, felizmente, a gente tem só uma API, só um framework que lida com os dois tipos de notificação. Agora não existe mais dois tipos de notificação, é só notificações. E, além disso, outra mudança foi que agora os callbacks de recebimento, de notificação, entre outros, eles não precisam necessariamente ficar no app Delegate. A gente tem um novo objeto, um Delegate, chamado User Notification Center Delegate, onde a gente tem mais liberdade para lidar com notificações pelo nosso código. como há diversas arquiteturas aí de código, acho que fica bem mais fácil para cada um integrar da melhor forma no seu projeto. Como eu falei, outro lançamento foram as Extensions de Notification. A primeira, que é a Content Extension, ela permite criar notificações, interfaces expandidas para as suas notificações. E a Service Extension é uma forma de interceptar as notificações remotas, ou push notifications, antes delas serem mostradas para o usuário. Caso você queira mudar alguma informação, baixar uma imagem, entre outras coisas. Eu vou falar, vão ter duas partes da apresentação focadas nisso, então vou deixar para falar mais sobre elas depois. Bom, vamos lá para o basicão, que é registrar, configurar, enviar e receber uma notificação. Vamos começar aqui pelo registrar. Eu quero que vocês percebam que eu vou usar muito a User Notification Center. Essa classe aí é a chave desse novo framework. Nesse exemplo, a gente vê a chamada para fazer o request de autorização da notificação. Passando aqui algumas opções, que é se a notificação vai emitir um som, ou vai mudar a badge do ícone do aplicativo. E recebendo um bloco que contém uma variável dizendo se a autorização foi garantida ou não pelo usuário. Quem já trabalhou com as notificações ao S9 para baixo sabe que isso daqui é também uma grande novidade, porque antes não tinha um callback assim, um bloco, e a gente tinha, para pegar o momento exato em que o usuário garantiu a autorização, a gente tinha que ir lá para o app delegate, onde a gente implementava esse callback. Então ficou bem mais intuitivo e fácil de você desenvolver essa parte com esse bloco aí retornando. Bom, além disso, a gente pode consultar as configurações das notificações quanto ao seu aplicativo do device do usuário. De novo, a gente usa aqui a user notification center, só que usando o método get notification settings. Nesse exemplo aqui, a gente está pegando, o notification settings retorna também um bloco com as configurações, e nesse caso a gente está acessando o status da autorização. Tem várias outras configurações lá que vocês podem ver na documentação. Nesse caso, se a notificação foi autorizada, se não foi autorizada, ou se ainda não foi determinada, ou seja, você ainda não mostrou a opção para o usuário autorizar. Bom, vamos para a parte mais interessante aqui, que é como enviar uma notificação. Nesse primeiro caso, uma notificação local. Eu decidi dividir aqui em três partes principais. Primeiro, definir o conteúdo da notificação, configurar o trigger, criar e submeter um notification request. Vamos lá para o primeiro. Bom, para criar o conteúdo, nada mais intuitivo do que criar uma variável notification content, também do novo framework, e setar o conteúdo daquela notificação. Como, por exemplo, nesse caso, o título, o subtítulo e o corpo. E outra grande novidade desse novo framework é que agora a gente pode colocar anexos na notificação, como, por exemplo, imagens. Nesse exemplo aqui, eu estou usando uma imagem. Nessa parte, vocês podem ver que a gente manda uma URL da imagem. Não estou mandando um UI image ou nada disso. Essa imagem está salva no device. E esse URL é o path dela lá no sistema de arquivos lá do seu aplicativo. Então, é bem importante isso. A gente não consegue colocar uma imagem e ir acessando ela diretamente dos assets. E uma vez que eu crio o objeto, nesse caso, attachment, eu uso a propriedade attachment do notification content para colocar aquele anexo lá. Percebam também que eu estou enviando um array, então posso colocar outras coisas também. Bom, definimos o conteúdo da nossa notificação local e agora a gente precisa definir quando ela vai ser enviada, quando ela vai ser mostrada para o usuário. E eu falei lá no início de três triggers. Três triggers de trigo. E vamos começar aqui pelo primeiro, que é o mais básico, que é o intervalo de tempo. Basicamente, eu só crio esse objeto aí, interval notification trigger, passando para ele o tempo em segundos em que eu vou mandar a notificação para o usuário. O segundo é tão simples quanto também. É o de calendário, que eu posso setar uma data e um horário específico lá para o usuário receber a notificação. Nesse caso aí eu coloco o dia de 25, mês de outubro e até o horário. E crio também o objeto do trigger passando essa date. Nos dois casos a gente vê também que tem a possibilidade de esse evento ser repetido. Ali passando o repeats. Acho que também, na minha opinião, o mais legal desse novo framework é a gente conseguir configurar triggers de localização diretamente do app. Nesse caso aí, basicamente a gente vai usar as classes lá do core location para criar a região. Nesse caso é uma região circular. Eu crio uma coordenada, passo um raio para ela, nesse caso de 500 metros. e eu consigo também configurar quando o usuário vai ser notificado quanto a essa região. Se ele vai ser notificado quando ele entrar na região, quando ele sair ou nos dois. como a gente pode ver aí nessas duas propriedades. Notify on entry e notify on exit. E assim como os outros, criam lá uma variável trigger passando essa região e configura se ela vai se repetir. Beleza, a gente já tem o conteúdo, já sabe quando a gente vai mandar a notificação para o usuário. Agora, a gente precisa criar uma request e mandar ela para o notification center. Uma request tão simples quanto essa, a gente passa um identificador daquela notificação, o conteúdo e o trigger. E usamos o outro método add do user notification center para adicionar essa request lá no serviço dele. O identifier é muito importante porque, através dele, você consegue, antes da notificação ser de fato enviada, mostrada para o usuário, você consegue, utilizando o notification center, buscar essa notificação e fazer qualquer alteração de dados, de interface, de conteúdo que você precise. Então, é bem importante usar um identificador aí, bacana, caso você tenha a possibilidade de mudar essa notificação antes dela ser entregue. E, por fim, a gente seta o delegate aqui. Por exemplo, nesse caso aí, o delegate poderia ser um view controller, que é o delegate que vai dizer quem vai responder pelos eventos daquela, do notification center. Criamos o request, submetemos para o center, e agora, como a gente recebe essa notificação, como a gente trata isso. Como eu falei lá no início, a gente tem uma nova classe chamada User Notification Center Delegate, que traz dois métodos para a gente tratar a chegada dessas notificações. O primeiro é um método que você vai usar para tratar quando a notificação chega e o usuário está com o app aberto. Você não vai simplesmente, o usuário já está com o app aberto lá, você não vai simplesmente mostrar uma notificação de novo lá para o usuário. Já avisa ele lá dentro do app que chegou essa notificação e faz o tratamento adequado. Esse método aí é o will present. E o segundo método é quando o usuário clica na notificação. Seu app, sei lá, está em background, e ele clica e aí você vai tratar esse caso, no did receive. Bom, esse foi o basicão. Assim, com isso já dá para brincar bastante com notificações locais no iOS 10. E agora vamos entrar aqui na parte que, para mim, foi a mais divertida de aprender, de usar, que é a parte das extensions. Vamos começar aqui pela content extension, que é como criar interfaces expandidas para as notificações. Para quem ainda não viu, já tem alguns apps implementando essas interfaces expandidas. eu coloquei aqui tanto o Instagram quanto o Twitter. O Instagram agora você consegue ver a foto direto na notificação, nem precisa entrar no app. E o Twitter já mostra o tweet inteiro lá na extensão. Para quem ainda não viu, esse conteúdo expandido é acessível através do 3D Touch, e em devices sem o 3D Touch, basta fazer um swipe na notificação e clicar na opção ver. Tem suporte a imagens, áudio, vídeo. Um exemplo bem legal que apareceu lá na WWDC foi do aplicativo do Lyft, se não me engano, que quando chega uma notificação dizendo que o veículo está próximo, ele mostra o mapa do veículo chegando lá no seu ponto. Então, é uma experiência totalmente bem robusta, bem legal. As interfaces expandidas não têm interação, você consegue implementar animações nela, mais nada de fazer interações com botões e tudo. Se você clicar, ela abre o aplicativo. E, claro, você consegue implementar ações rápidas, como o caso do Instagram, onde você consegue curtir e responder o post direto da notificação. Criando uma extensão de conteúdo. Dividi em três partes aqui. Primeiro, criar um novo target, que é o Content Extension. Segundo, nesse target, adicionar algumas informações no infopilist dele. E, por fim, implementar a Notification View Controller, que é a tela de conteúdo da nossa notificação. Começando aqui pelo novo target, nada mais simples do que acessar o Xcode lá e escolher o target de conteúdo. E, no momento que você cria esse target, ele aparece aqui. A gente vê aí que é bem simples. É só um View Controller, um Storyboard e o Infopilist. Tá, vamos para o próximo passo, que é adicionar as chaves necessárias nesse pilist. Bom, essas três aqui são as que vocês vão precisar mexer. A primeira é quando você cria o target, essas chaves já vêm por default. A primeira, o Default Content Hidden, ela quer dizer que ela identifica se o conteúdo da sua notificação, isto é, título, subtítulo e corpo, ele vai aparecer no conteúdo expandido. Nesse caso aqui vai. Nesse caso aqui tá setado como Yes. Então, além do conteúdo expandido da sua notificação, vai aparecer o próprio conteúdo que veio na notificação lá, quando o usuário viu. O segundo, prestem bastante atenção nesse daqui, é a categoria daquela extension. A gente vai usar isso daí no decorrer aqui da notificação para saber como ligar uma notificação à interface. nesse caso aqui eu criei uma categoria, eu citei a categoria como Cocoa Heads Category. E, por fim, o Content Size Ratio. É que, dependendo dos casos, assim que o usuário acessa o conteúdo expandido, ele não vai, pode demorar um pouco, né, para aquela interface da expansão ser montada. Então, esse Initial Content Size Ratio, ele indica qual o tamanho da sua interface, da sua notificação, do conteúdo expandido, antes dele ser criado. Então, se vocês começarem a usar mais essas notificações expandidas, vocês vão ver que quando vocês expandem a notificação, ele começa com o tamanho e depois que a notificação é carregada mesmo, ele ajusta esse tamanho para caber a interface. Então, por exemplo, nesse caso aí está 70% do tamanho possível da notificação. Depois ela pode se ajustar dependendo da sua interface. E aqui está o Storyboard, né, que nesse caso eu não mudei o nome lá que vem por padrão e continua o main interface. Ok. A gente criou lá o Target, adicionou a InfoPillist, configurou as informações lá, e agora vamos para a implementação, de fato, do ViewController. Coloquei aqui um exemplo bem simples para facilitar o entendimento. O ViewController, ele não é nada mais, nada menos, que um ViewController também conformando com o NotificationContentExtension, que vai dar esse método... Esse método didReceive aqui, que vai mandar as informações daquela notificação que foram recebidas, e dentro dele vocês vão poder configurar a interface expandida lá de acordo com as notificações, de acordo com as informações da notificação. Nesse caso aqui, eu tenho um label que está lá no meu Storyboard, e a partir quando o cara recebe a notificação, eu consigo acessar esse label e setar uma string lá. Eu poderia muito bem pegar o conteúdo daquela notificação ali que vem como parâmetro, por exemplo, pegar as informações que você manda no payload, fazer, baixar aqui uma imagem nova ou mais informações para mostrar para o usuário, e setar aí na interface. Bom, agora vem a pergunta. A gente criou uma notificação local, por exemplo, criamos uma interface expandida, mas agora o que vai ligar as duas coisas? Lembra da categoria que eu criei lá no Infopilis? Pois é, aqui que ela vai ser importante. A gente associa a notificação à interface criando uma categoria. Vou passar aqui pelos passos básicos para criar uma categoria de uma notificação. A primeira é criar as opções dessa notificação. Na verdade, são só duas opções que existem. Uma se a notificação vai ser mostrada no CarPlay, outra que eu não me lembro, mas acho difícil precisarem usar agora. Então, por isso, a gente manda um raw value zero mesmo aí, que não tem nenhuma opção. A segunda parte, caso seja necessário, a gente pode criar ações rápidas para aquela notificação. Assim como no Instagram ele mostra lá o curtir e responder a resposta rápida, a gente pode criar aqui, por exemplo, duas actions, uma de confirmar e cancelar nesse exemplo, para quando o cara acessar a notificação expandida, ele vê lá também as realizações rápidas. Aqui a gente vê, de novo, a importância desses identificadores, que é para quando você for tratar a ação que o usuário selecionou, você saber que ação é essa. E, finalmente, a gente cria um objeto notification category, onde a gente manda aquele identificador mágico lá, que a gente sentou no plist, colocou a heads category, e um array com as actions que a gente vai usar naquela expansão. Esse array aqui, se você não precisar de nenhuma action, pode muito bem mandar vazio. Aí o identificador que eu falei. E aqui entramos, vemos o user notification center de novo, agora usando o método set notifications category para mandar aquela categoria, para registrar aquela categoria. A gente tem notificações que vão conformar com aquela categoria. Aqui a gente manda um set, então você pode ter mais de uma categoria, sem problema. Tá. A gente criou a categoria, setou, setou a a categoria no notification center, mas a gente ainda não tem um elo entre a notificação local que a gente criou e a categoria que a gente criou, acabou de criar. Lembra quando eu criei o conteúdo lá da notificação local, passando título, subtítulo e corpo? O content, o notification content, ele tem uma nova propriedade lá, chamada category identifier, que é onde você vai mandar aquela mesma categoria que você criou lá na notificação expandida, lá no target, que você criou e setou no notification center, e aí nesse momento você já tem todos os pontos ligados. Então, a partir do momento que você mandar essa notificação, o usuário vai poder acessar o conteúdo expandido dela. Aqui eu coloquei só um exemplo para a gente visualizar melhor. A gente criou uma categoria, associou um category identifier para ela, e fizemos, e com isso a gente faz a ligação da notificação e o content extension, que é a interface expandida com essa categoria. Beleza, mas isso daqui é uma notificação local e tal. E em push notifications. Push notifications a gente não cria lá como a gente cria uma notificação local daquela. A resposta é que a gente só manda a categoria no payload. Você tem o payload lá no seu serviço de push, basta adicionar o category e a categoria que você definiu lá para a sua notificação. Todos esses serviços de notificações, sei lá, como Kahuna, Firebase, eles têm a possibilidade de você setar, configurar o payload. Então, é lá onde você vai colocar essa informação. Ok, então, definimos o conteúdo expandido, agora vamos para outra parte bem interessante, que é um service extension, que é como tratar as notificações remotas antes de elas serem mostradas para o usuário. Como vocês devem saber, o payload de uma notificação, ele tem um limite bem baixo de tamanho. Então, você não consegue mandar todas as informações que você quer mostrar na notificação, nas notificações expandidas no payload. Então, para isso que eles criaram o service extension. E em dois passos básicos, assim, a gente consegue ver como funciona. Da mesma forma que a gente criou um target para content extension, a gente tem a opção lá no Xcode de service extension, e quando a gente cria, aparece lá no nosso projeto esses dois arquivos, que é o infopilis, que a gente não vai precisar mexer, assim, de primeira, e o notification service, que é onde você vai poder implementar esse tratamento das notificações. Vamos lá implementar isso. O notification service é uma classe que herda da notification service extension, e com ela a gente tem dois métodos principais, o didReceive e o service extension time will expire. DidReceive é quando a gente recebe a notificação antes dela ser mostrada para o usuário, né? E aí a gente recebe o notification request e um content handler. Que a ideia desse content handler é a gente vai pegar o notification request, vai mudar o conteúdo daquela notificação e a gente vai passar esse conteúdo novo para o content handler. Só que vocês podem estar se perguntando. Mas e se eu fizer uma chamada aqui que o usuário esteja com uma internet ruim e essa chamada demore, sei lá, um minuto? A notificação vai demorar um minuto para ser mostrada para o usuário? Não. A gente tem o service extension time will expire, que é a última chance que você tem de modificar o conteúdo antes da notificação ser mostrada para o usuário. é uma forma de tratar isso, né? Aqui é um exemplo de como eu pego o conteúdo da notificação a partir daquele request. O request tem um content e eu pego o conteúdo mutável desse content e faço o cast aqui para o multiple notification content. Eu mudo o conteúdo desse campo e, por fim, eu uso o content handler para passar aquele conteúdo novo para a notificação, né? E então ela ser mostrada para o usuário. Pessoal, desculpem a polêmica aqui, porque eu realmente precisei mostrar o meu amor pelo storyboard. E como eu tenho essa variável aqui, content handler, eu consigo, por exemplo, criar uma variável global aqui da classe que pode pegar o valor desse content handler e aqui no time will expire eu consigo tratar aquele conteúdo da notificação e chamar o content handler antes de ele ser, antes de expirar tudo e o iOS mostrar a notificação do jeito que ela veio. Tá. A gente cria o service do nosso lado. Agora, como o app vai saber que aquela notificação remota ela pode, ela tem o conteúdo mutável, né? O conteúdo dela pode ser modificado. Payload de novo, né? Que é a única coisa que a gente tem que liga a notificação remota com o nosso app quando ele chega. Para isso eu tenho um campo lá chamado multiple content, que é o set 1.1 lá. E toda vez que chega uma notificação o iOS vai identificar esse multiple content e vai avisar a nossa app que o serviço o service extension precisa ser rodado para a gente tentar modificar o conteúdo daquela notificação. Bom, vamos fazer um resuminho aqui dessas novidades. Primeiro, como eu falei, principalmente para notificações locais vocês vão usar muito o user notification center e o delegate dele. Os triggers oferecem uma grande nova oportunidade assim de interação com o usuário, por exemplo, principalmente aquelas notificações de localização. Então, é uma experiência completamente nova, né? Para o usuário estar chegando, sei lá, em um evento e já receber lá uma notificação, dando informações. Eu acho que agrega muito a experiência do usuário e consequentemente engaja ele mais no seu aplicativo, né? Conteúdo mais rico, título, subtítulo, corpo, attachments, você pode mandar praticamente qualquer coisa, mostrar qualquer coisa na notificação. e as extensions, né? Onde você pode criar conteúdos expandidos não só para uma notificação, mas para vários tipos de notificações. Por exemplo, no Viva Real a gente tem muitas notificações, uma para imóveis similares, outra para recomendação de um imóvel específico e a gente pode utilizar essas extensions para isso. Falando em Viva Real, eu queria aproveitar aqui o evento para mostrar o que a gente anda fazendo lá quanto às notificações do iOS 10, né? A gente implementou no nosso app um conteúdo expandido que mostra uma tela de detalhes do imóvel, né? Então, chega uma notificação de recomendação de imóvel para o usuário, ele expande e consegue ver praticamente todas as informações importantes do imóvel, né? A foto principal, a localização e a gente tem duas ações, uma para contatar o anunciante já da notificação e a outra para favoritar o imóvel. O que mais? A gente usa o Service Extension e o Content Extension. O Service é para baixar as informações do imóvel para mostrar para o usuário, né? Porque, como eu falei, o payload é bem pequeno, então, chega para a gente lá um ID desse imóvel e aí a gente consegue acessar a nossa API para buscar aquelas informações do imóvel como número de quartos, venda, se é para venda ou aluguel, foto e alterar os dados daquela notificação, né? Por exemplo, nesse momento aí, quando chega a notificação, nenhuma desses dados a gente tem na notificação, no payload. A gente, no Service, a gente faz a requisição, baixa o número de quartos, área, preço e monta aí esse texto. E, por fim, a gente usa Content Extension para implementar a interface expandida. Bom, algumas referências bem legais são as duas... dois vídeos da WWDC 2016, um de introdução e outro avançados, que são muito bons. As documentações do framework de user notification da app estão muito boas e, particularmente, essa apresentação aqui do TriSwift desse ano, o pessoal desse app, Envelope, eles mostraram como eles criaram um protocolo que facilita a integração das APIs anteriores de notificação com a nova API do iOS 10. Então, ficou bem simples assim. Provavelmente, a maioria de vocês, a gente também vai ter que tratar tanto o iOS 9 para baixo quanto o iOS 10. Então, nesse caso aqui, criar um protocolo que ajuda nisso é a melhor opção. Bom, obrigado pela atenção de todos. Aqui estão os meus contatos. Qualquer semelhança com o emoji é mera coincidência. E me sigam no Twitter, podem me adicionar lá no Kedin e fiquem de olho no meu Medium porque eu vou escrever um post sobre essas notificações do iOS 10. Muito obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.